Depois de todo o planejamento do casamento, chegou o grande dia. E nesse momento, é hora de relaxar e ficar linda, no conhecido dia da noiva. A preparação do casamento é intensa. E a ansiedade para que tudo saia dentro do esperado toma conta de todas as noivas. Então, o primeiro passo é relaxar. Massagem é um conjunto de técnicas e manobras específicas que promovem um profundo relaxamento para a noiva. Então, todos os elementos que a gente programa, desde o som ambiente ao aroma, a gente utiliza óleos essenciais, o toque na massagem, tudo isso contribui para trazer esse estado de bem-estar para a noiva. Porque muitas vezes elas chegam aqui para a gente cansadas, estressadas, até com dores musculares, da tensão mesmo que acumula no pré-casamento. Então, tudo isso, a massagem vai contribuir favoravelmente, vai realmente auxiliar a noiva a voltar a esse estado de tranquilidade e relaxamento. Enquanto a noiva está recebendo a massagem relaxante, um banho de ofurô à espera, com leite cosmético e óleos essenciais. Depois de uma massagem, a noiva normalmente vai para o ofurô. O ofurô é uma banheira de madeira, onde a gente tem uma água aquecida em torno de 38 a 40 graus Celsius. E na água, a gente também acrescenta óleos essenciais, então a gente trabalha com aromaterapia, a gente acrescenta pétalas de rosa, a gente acrescenta também um leite cosmético, que é hidratante, ele vai suavizar, hidratar e perfumar a pele da noiva. E o ofurô é um dos rituais mais relaxantes que existem hoje, na verdade. Ele é de origem japonesa e é extremamente relaxante e excelente depois de uma massagem. Após a hidratação da pele, é hora da preparação da maquiagem e do cabelo. Algumas dicas ajudam a acertar nesses detalhes. É interessante a gente conhecer o estilo da noiva. Para isso, a gente faz um teste com alguma antecedência, né? Onde a noiva vai conversar e vai falar o que ela gosta, o que ela não gosta também, né? Porque muitas vezes é difícil para a noiva, ela não está acostumada a maquiar, ela não está acostumada a fazer o cabelo, fazer penteados, né? Então o teste vem justamente para isso, para a gente conversar, para a gente prestar toda essa consultoria para a noiva, para a gente ver como que é o vestido, como que é o acessório e combinar tudo para ela ficar linda no dia da noiva. E depois de ter seu dia de princesa, chegou um dos momentos mais esperados. Colocar o vestido e aguardar para dizer o sim no altar.